Por gostar de você, com razão, amor Chorei, chorei, amor Foi com razão, amor Difícil de encontrar, amor Que faz chorar Cheito bom de sofrer Cheito bom de amar Por gostar de você Cheito bom de sofrer 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 Por gostar de você, sei tu bom de isso Por gostar de você, sei tu bom de isso Por gostar de você, sei tu bom de isso Por gostar de você, sei tu bom de isso Por gostar de você, sei tu bom de isso Por gostar de você, sei tu bom de isso Por gostar de você, sei tu bom de isso Por gostar de você, sei tu bom de isso Por gostar de você 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 Por gostar de você